Eu não acredito, velho, eu não acredito que tinha um cara ali também, eu morri com esmeralda, velho. Por que, Zé? Como assim por quê? Onde é que você tava? Eu tava em cima da ponte, tá ligado? Eu falei, vamos construir aqui a ponte pra gente conseguir defender, caso os caras choverem tudo. Vai me pegando o ferro aí, ô caralho, calma não, eu quero pegar uma garota. Tinha um cara do nada na ponte dos caras. Pega aí, pega aí, pega aí, mano. Me dá pra ouro, eu vou luchar neles, ô... Mano, todos os caras já tem ideia de fogo. Ah, será que ela deu fogo? Eu preciso de... Eu vou fazer uma espada de pedra, porque eu não tenho praticamente nada de bom. Calma, na verdade... Eu vou fazer uma espada de pedra mesmo, a gente tá no nosso vidrio, tá ligado? Aí eu vou lutar. Mano, por que que os caras fazem esse bagulho aqui, cara? Tá aqui, cara? Ô, eu tô atirando cara, eu tô atirando cara aqui, mano. É criança, velho. É criança, velho. Bora fazer ponte, ô, vou... Ô, gente, eu vou ficar lá em cima, hein. Vou ficar lá em cima. Ô, gente, eu vou ficar lá em cima, hein. Eu tô atirando cara, eu vou ficar lá em cima, eu vou bater ele pra bater. Boa, meu irmão. Foi! Boa! 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 Calma, ele tá lá em cima ainda? Ah, eu vou derrubar ele Tá miado Esse cara me colgou, filho da puta Eu morri Não dá pra subir, cara Por que tem esse cara desse jeito? Ele me matou de queda, mano Filha da puta, mano Tem cara voceão aqui Eu sou o homem porbura Você vai derrubar ele, Zef? Ou você mata ele? Ah, se ele foi solado, né? Pelo amor de Deus Tem outro aqui, nossa, esse moleque foi muito chato, velho Easy